Mas foi difícil pra você ser aceita? Uma mulher no funk, desse jeito assim, lá pra frente e tal? Lógico, eu entrei na época das mulheres frutas, né mano? As mulheres gostosonas E tipo, nessa época eu tava dando uma pesquisa e tal Tipo, os caras falavam bem deles E as mulheres falavam que os caras eram pica E eu cheguei falando que os caras lavavam minha calcinha Tá ligado? Aí pô, o pessoal tacava umas coisinhas, né? Eu tacava uma garrafinha de água vazia Sério, mano? Tacava Caralho, que ego ferida é esse? Tacava E você tacava de volta? Não, tipo assim, a maioria eu ficava... Eu pensava no dinheiro, tá ligado? Eu já morava sozinha Ah, mano, eu vou pensar no dinheiro Dinheiro, vou comprar danoninho Paçoca Tá ligado? Paçoca Pensava no dinheiro e fazia Teve um, cara, que tipo assim Eu falei, ah, mano Ah, esse eu vou revidar Porque, tipo, eu tinha um outro show pra fazer Minha roupa era clara O cara pegou e me tacou um copo de cerveja Pô, e cerveja, mano? Fed Fed, tá ligado? E eu tinha um outro show pra fazer Eu falei, porra, mano Aí eu olhei pro DJ O DJ já... Já sentiu Que ia dar merda Aí eu fiz o show todo Show todo, sorrindo E o público tudo olhando, né? Porque o cara tacou o copo de cerveja em mim E pareceu que eu tava mijada Nossa E eu, olhando pro DJ Terminei o show aí na última música Acabou, DJ? Segura Aí fui Aí desci Aí atrás, assim, do palco Tinha um camarimzinho Peguei todos os baldes que eu vi Com gelo, com água Tirei as coisas que tava dentro Botei em um só E vim carregando até o meio do... Do evento Aí tá aquele no escorno dele Aí ele veio pra cima de mim Aí veio o segurança Pegou ele Amassou Porque o segurança já gosta de amassar, né? Enfim É isso E eu fui pro outro show Com a alma lavada É isso Sim Acabou, DJ? Segura que eu vou ali Isso a galera toda vendo Você pegando o balde Fazendo tudo Não, o camarim tava atrás do palco A galera não viu A galera só viu carregando o bagulho Mas é o que leva uma pessoa A tacar uma bebida no artista Não sei, mano Pra te entreter Pra fazer o bagulho pra você, tá ligado? Você saiu da sua casa Não sei Pegou van A galera gosta de zoar, né, mano? Não, tipo assim Hoje em dia É mais tranquilo, tá ligado? Mas é a galera que te acompanha Eles chegam como em você? Porque às vezes O fã, ele entende muito errado Tipo, ele já chega Tendo uma intimidade com você Que por causa das suas músicas E o seu jeito assim O cara já chega achando Que tem uma intimidade Muito monstra com você É E o pessoal tem um choque, né? Porque eu sou muito caladinha Muito na minha Aí o pessoal chega achando Que eu tô lá em cima E não, mano O palco é uma parada, né? É uma energia Que você bota pra fora Você recebe Você bota pra fora Quando você desce do palco Você tá sem energia nenhuma Verdade Você tá ali quietinho Descansando Quer ficar na moral Tá ligado? Mas tipo Eu trato todo mundo bem Tá ligado? É porque ela chegou aqui Eu falei Ih, mano Ela é tímida Eu já achei que ela já ia chegar Então, tipo Se eu As pessoas julgam eu assim Onde eu vou chegar assim Bêbado É Bêbado Eu tô sempre bêbado E ela Eu acho que a galera já julga Achando que ela já vai chegar já Ai, caralho Vai Tá ligado? Eu imagino que é assim Que o povo chega em você Então Aquela intimidade que não existe Vai fazer o quê? O fã acha que é isso, né? E eu achava que você ia chegar E eu falava Não, mó fofinha Ficou ali quietinho assim E aí, rapaziada? Pediu um todinho Pediu um todinho Às vezes perguntando coisas muito pessoais Tá ligado? Aí eu fiz que eu não tô ouvindo Tô no barulho mesmo E você já pegou fã? Não, cara Eu nunca peguei ninguém Em show É? Isso tem muita gente que leva muito a sério Não, fãs Não, não é questão de ser fã É porque é meu trabalho Tá ligado? E eu levo meu trabalho muito a sério Os outros acham Ah, putaria, brincadeira pra mim Não Tipo, eu tinha uma equipe Que, cara Eu era mais nova Eu tinha, sei lá Comecei a parar a estrada Sei lá Com 16 anos Os caras Eu piravam Os caras chegavam no lugar Já tinha três mulheres pra cada um Tá ligado? E eu sempre sério ali Sempre andando no caminho correto Entendeu? E aí, enfim Hoje em dia Ninguém tá na ativa Puta, é isso que eu ia falar Eu estou, tá ligado? Porque eu levei a parada a sério, mano E aí eu, tipo Eu montei a minha equipe E aí eu chamei a galera Falei assim, ó É dessa forma aqui Quem não quiser, tá ligado? Respeitar, né? Só que os caras não entendem, mano Mas e a... Não entende Porque ligar no bagulho Mulher pra caralho Os caras se emocionam, né? Mas se você... Mas se começa a fazer muito isso Eu acho que você começa a confundir o seu trampo Você começa a desfocar da parada Os caras confundem Trabalho à noite Trabalho na bagunça O show é putaria Então vamos viver a putaria Porque o contratante pode olhar e falar assim Mano, olha como que o cara leva o trampo Como que ele quer me cobrar esse preço Olha a equipe, todo louco aí Sim É foda isso mesmo E como que tá você, mano? Sem fazer show Deve tá foda